Relaciona a informação de Befossai e o Serviço, Ministro da Saúde e a Semana Couto, NB-RT-T, Covid-19, positivo ou na Ritmo do Leste, a comunidade pânico na atividade e a capital de Limões começa a menos, inclui loza no supermercado Balon e a capital de Limões, a ruta a cacernia atividade e negócio, mais bem, e a loza no supermercado Balon, continua a atividade e negócio, onde foi o atendimento, para a comprador, será. Diretora de Direção Nacional de Regulação, Comércio e Proteção, Consumidores, Manuela da Silva Tilman Hadete, loza Balon, a ruta a cacernia atividade e negócio, também está com a situação Covid-19, na Beoraxne, também na Ritmoor. e no supermercado Balon, a ruta a cacernia atividade e negócio, se o macaneçam, e a Becora, Audien, Fatohada, Barupite, Kumoro, Raikoto, no Tassitolo, inclui negociantes Cira, na Befan Roupa, Obraranha e Mutim, no Ponte 3, Mostaca. Enquanto, é sábado, semana coto, lirou-se conferência à imprensa, Ministério da Saúde declara cidadão nida, e a Timor-Leste, positivo Covid-19. Feliz itas porzes, Joannico Pinto, ZGEMEN. ZGEMEN.